O que é isso? Não, sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu, não canso sim já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Não sei como é difícil, não sei como é difícil Acreditar que essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, vejo, vejo na TV Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distinto O que eu me importo é que é saber porque eu me trago O que é que eu uso, eu também sei te adoro Assunto do fim da rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador Eu também sou da banca Aperta um do forte Que fica tudo a papá Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Eu sempre quis falar Nunca tive chance E tudo que eu queria Estava fora do meu alcance Se já, já faz um tempo Mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um Cada lugar no lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil Acreditar que essa porra o dia vai mudar Se não mudar pra onde for Não cansado de tentar de novo Eu passo a bola Jogo o jogo Vejo o beijo na TV Jovem no Brasil Nunca levada a sério Vejo o beijo na TV Não é sério Deixa você ver O que eles falam Sobre o jovem Não é sério Jovem no Brasil Nunca levada a sério Vejo o beijo na TV O que eles falam Como é que é, rapaziada? A preguiça diz que eu já causei muito distúrbio A foto quer saber por que eu me drogo O que é que eu uso Eu também senti a dor O gosto tudo que dá rima Agora tô por conta Pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima O que eu consigo ver É só o terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda Se não, não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil Só o ignorância Só faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, eu sei Deixa ele viver É o que liga Muito obrigado Obrigado por usar Vocês fazem cada vez que a gente sinta mais orgulho do que a gente faz Isso é muito importante Isso é muito entusiasmante Isso é o nosso diamante E a gente segue adiante